A laçada foi perfeita, mas foi acrescido, 5 segundos ao tempo da dupla, finalizado com barreira, 16 e 76. Acelerando, é o momento de golfe, é o branco e o bandinho que vêm nesse momento, já prepara Sérgio Brana e Rafael Loca. O branco faz uma boa laçada, infelizmente o bandinho não consegue concluir o tempo da dupla, mas uma dupla que é crescido, 120 segundos tem dia que é noite, bander. É. Luiz. Vamos lá, Sérgio Brana e Rafael Loca, prepara lá, prepara o Vitor Ciclos e João Siciliano, Siciliano, Jardim Paralel, Cardoso e João Paraná também. E vem Sérgio Brana e Rafael Loca, Sérgio Brana e Rafael Loca, e Sérgio a responsabilidade atual nesse momento. É, visivelmente quando ele laça o Bezerro vai dar aquela paradinha, vai dificultar o trabalho, as regras não permitem. Eles têm direito a se apresentar em outro Bezerro, ainda vão se apresentar para a noite de hoje. Já vem preparando o Vitor Ciclos e João Siciliano, Jardim Paralel, Cardoso e João Paraná. Com a aposta já vem Jefferson Amorim e Manuel Cardoso. Preparando o Corante, Vitor, Vitor Ciclos e João Siciliano. Vista Ligário para você! Because I'm a low life I'm a low life I'm a low life I got kita Infelizmente o camiseiro perdeu um pouquinho a saída Perdeu a solta, como a gente costuma dizer Não completou a primeira parte da laçada 120 segundos acrescidos ao tempo da dor